Oi, nesse mundo de covardia Será que vamos encontrar paz algum dia? Pra que acordar bem cedo para trabalhar Se a noite você não sabe se tu vai voltar É bala perdida Polícia matador que esquece do bandido Eu não consigo entender a diferença Viver entre meu sonho ou a meta da sobrevivência Olha as crianças, o futuro tu vai ver já já Que não tem idade e sozinhas tem que se virar Isso é verdade, deveria até passar na mídia Desde pequeno aprendemos ter ódio dos policiais É covardia e muita maldade Você estará apanhando por aquilo que não sabe Isso revolta e agora eu sei onde estará parada Porque a pessoa fica louca e se envolve na vida Errada, olha o olhinho do menino Não tem idade, se envolveu pequenininho Com nove anos, fumou a primeira parada Hoje com o filiano ele já cheira a obra e mata Era bem novo, quando tudo começou Agora não tem mais volta porque o monstro se criou O monstro se criou E foi vocês O monstro se criou O monstro se criou O monstro se criou Nesse mundo de covardia, será que vamos encontrar paz algum dia? Pra que acordar bem cedo para trabalhar? Se a noite você não sabe se tu vai voltar, é bala perdida Polícia matador que esquece do bandido, que acerta o morador Eu não consigo entender a diferença, viver entre meu sonho ou a meta da sobrevivência As crianças, o futuro tu vai ver já já, que não tem idade e sozinhas tem que se virar Isso é verdade, deveria até passar na mídia Desde pequeno aprendemos ter ódio dos policiais, a covardia E muita maldade, você estará apanhando por aquilo que não sabe Isso revolta e agora eu sei onde estará parada Porque a pessoa fica louca e se envolve na vida errada Olha o olhinho do menino, não tem idade e se envolveu pequenininho Com nove anos, fumou a primeira parada Hoje com filiana ele já cheira, roba e mata Era bem novo, quando tudo começou Agora não tem mais volta porque o monstro se criou O monstro se criou E foi vocês, o monstro se criou O monstro se criou O monstro se criou O monstro se criou É zicafank.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma